A dança da fronteira só não pode se apaixonar Você não pode se apaixonar A dança da fronteira só não pode se apaixonar A dança da fronteira só não pode se apaixonar A dança da fronteira só não pode se apaixonar A dança da fronteira só não pode se apaixonar A dança da fronteira só não pode se apaixonar Não pode se apaixonar